Salve, salve galera, meu nome é Guilherme, eu sou instrutor de salto dupla aqui em Boituba Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é domingo, um dia maneiro pra caramba E eu tô com uma moça muito doida aqui que é a... Raíssa Raíssa, aí Raíssa, tudo certo? Conta pra mim, o que você veio aprontar aqui hoje? Ah, eu tô comprando a barriga É mesmo? E eu vim saltar Saltar de quê? De paraquedismo Bem destacado ao real Estacado ao real É nada melhor que você vai fazer hoje Acho que não Então tá bom, então vamos lá, conta pra mim aí, quem que veio com você? Veio o Márcio Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Tá lá treinando Márcio E aí Márcio, beleza? Beleza Beleza Certo? Só alegria Tranquilão aí Então ele vai saltar com esse doido aí? Vamos lá Então vamos aqui Cagando no mato É isso aí, ó Vamos entrar no... E aí, vambora? Vambora Saca com a saca aí E aí, vambora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.